Na intenção de meter Aqui, 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 eu vim, vim, vim Ai, quero meter com você 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 Oi, oi, oi Ô negona, eu sou angolano Eu desço e desço Ô negona, eu sou angolano Eu desço metido, subo botando Desço metido, subo botando Desço metido, subo botando Eu desço e 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 Eu desço metendo, subo botando 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 Eu desço metendo, subo botando